E aí pessoal, estamos aqui no ônibus Big Bus, ônibus de turismo, que pessoal de que fica rodando aqui na cidade, passando na frente dos pontos turísticos. Estamos na Madison High Avenue, pessoal todo reparando aqui que quando a gente vê que é este, as ruas da direita são do leste, a gente está no sentido subindo aí, no sentido norte. Gente, eu vou filmando aqui para vocês pegarem uma ideia, tem um fone aqui pessoal, mas aqui você só tem em espanhol o áudio, inglês, espanhol, francês, frio muito pessoal, muito frio mesmo. E aí pessoal, olha que ele tá acelidinha aqui. Que lindo isso! Que legal! Olha pessoal, táxi, época, que massa! Aoba! 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 Tinha duas pergas, porque se tivéssemos delas, deixemos caminhos. 57 Street, 58, tudo bem organizado a ilha, né, pessoal? A loja aí está bombando, IWC, relógio, pessoal, se você, se você, Esse bicho é um pedaço aqui e outro pedaço aqui? A gente vê essa loja da Panerai, muito longe de relógio aqui, os relógios suíços E suíço, made, suíço A gente vê que é a Panerai, a gente vê que é a Panerai hm, ela está com o meu lugar Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Olha ali pessoal, rame, limousine rame, olha ali pessoal, limousine rame É pessoal, aqui toda hora apareceu novidade Outro Wow Olha aí, pessoal. Vamos passar agora no Central Park. Valeu, pessoal. Vou finalizando esse vídeo e vou conversar um novo. Valeu, um abraço.